Há quatro meses, dona Madalena Souza Lima, de 87 anos, sofre com febres altas e dores pelo corpo. O diagnóstico só foi confirmado em Goiânia, depois de muitos exames. A aposentada teria contraído a leishmaniose visceral. Olha, aqui em Marabá não foi possível descobrir. Nós andamos com elas até por Imperatriz. E para chegar nessa doença dela foram vários exames de sangue, até que chegaram esse diagnóstico da leishmaniose. Valdiz está preocupada com o estado de saúde da mãe, que passa por tratamento na capital goiana. Já aumentou o baço, o baço dela cresceu, o fígado dela cresceu, ela está com água no pulmão já, estão fazendo de tudo e até agora não passou a febre. A febre não passa. Ela ficou 12 dias internada nesse hospital, tomando 10 injeções, que custa a cada ampola 3 mil reais. A leishmaniose é uma doença grave, transmitida pela picadura de um inseto conhecido como mosquito palha. É no organismo dos cães que o leishmania se desenvolve. É um mosquito muito pequenininho, inclusive ele é tão pequeno que às vezes atravessa até as malhas dos mosquiteiros, se elas não forem tão pequenininhas, e transmite essa doença. Esse médico explica que existem dois tipos da doença. A forma mais conhecida que é essa leishmaniose cutânea ou tegumentar, se caracteriza por uma lesão de bordos elevados, a gente chama úlcera em moldura, bordos elevados e um fundo granuloso, um fundo vermelho. Quando você olha uma lesão, ela é muito típica. A forma visceral é uma forma mais grave da doença. Às vezes a pessoa pode passar anos com a doença sem se manifestar. Há de se dizer que às vezes a leishmaniose, ela aparentemente cura e anos mais tarde ela pode apresentar alguns agravamentos. A pessoa tem sintomas como febre, às vezes emagrecimento, sudorese, dor no corpo, sintomas de infecção geral e às vezes a gente dá esse diagnóstico. É importante dizer que é uma doença que tem tratamento, é um remédio chamado glucantime, hoje existem outros, mas o mais comum é o glucantime. É um remédio distribuído antigamente, era pela Sucam, hoje pela Funasa, o pessoal tem lá. A desvantagem é que esse medicamento é injetável, mas a pessoa faz algumas injeções, 10, 15, a depender do caso. Observa-se, é uma doença que cura. De acordo com a divisão de epidemiologia, em 2011 foram notificados nove casos aqui no município, mas apenas dois confirmados e nenhum deles teria sido contaminados em Maravá. Não temos regiões endêmicas para esse caso, nós temos poucos casos e de acordo com as investigações, quando a gente vai investigar a história pregressa desse paciente, percebemos que não são nossos. Eles contraíram outra região e vieram para cá. No caso de Dona Maria Madalena, a família garante que ela não havia saído da cidade há muito tempo. Depois de procurar pela nossa equipe de reportagem, a divisão de epidemiologia ficou de investigar a ocorrência. O centro de controle de zoonose vai ficar responsável pela parte do animal e a vigilância epidemiológica, parte humana, onde nós vamos pegar, fazer todo o inquérito, investigar se realmente houve esse caso, se é realmente leishmaniose. Esse apelo que eu quero fazer é para a Secretaria tomar conhecimento, a Secretaria de Saúde tomar conhecimento do caso e venha no bairro, não só aqui no nosso bairro, mas que ande em todos os bairros de Maravá para ver o que está acontecendo, porque o médico já me falou que se não a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária não vier ver o que está acontecendo, vai virar uma epidemia aqui dentro de Maravá. E a doença está levando a nossa mãe.